Você sabe quais são as ações em execução fiscal? A AGU explica. A execução fiscal é um processo de iniciativa da Fazenda Pública para quitação de dívida fundada em título extrajudicial, líquido, certo e exigível à certidão de dívida ativa, ou CDA, que inclusive deve acompanhar a petição inicial da execução fiscal. Representada na Justiça por suas procuradorias, a Fazenda Pública ajuiza uma ação contra o contribuinte devedor não para discutir a validade e a existência da dívida, mas para executar, ou seja, cobrar, um valor que já é devido. O processo de execução fiscal é regulado por uma lei específica, a Lei nº 6.830, ou Lei de Execuções Fiscais, também chamada de LEF. Nos casos em que essa lei é omissa, ou quando o benefício é maior ao executado, são adotadas as disposições em execução do Código do Processo Civil. Sendo citado em processo de execução fiscal, o executado pode pagar a dívida, garantir a execução em cinco dias, ou apresentar defesa através de exceção de pré-executividade ou embargos de execução, por exemplo. A exceção de pré-executividade pode ser apresentada em caso de nulidade da execução, fundamentada em matérias de ordem pública, como, por exemplo, ilegitimidade, prescrição e decadência do crédito tributário. Não há prazo para apresentar a exceção de pré-executividade. Além disso, por se tratar de matéria conhecida de ofício pela Justiça, a medida não permite dilação probatória, ou seja, produção de provas, e também não é necessário fazer depósito judicial. Já os embargos de execução podem ser apresentados 30 dias após a garantia judicial, e o executado terá amplo direito à defesa, podendo incluir questões de fato ou jurídicas. Outros mecanismos judiciais de defesa na execução fiscal são ação anulatória do lançamento, para discutir a validade do crédito ou pedir a suspensão da exigência do crédito tributário, o mandado de segurança, que pode ser preventivo quando há uma ameaça a um direito líquido e certo e o crédito tributário ainda não estiver constituído, ou o mandado de segurança repressivo, quando o crédito já estiver constituído, o ajuizamento da ação declaratória, quando o autor visa apenas discutir a existência ou inexistência de uma relação jurídico-tributária, e a ação de repetição de débito, para obter o ressarcimento de valor pago indevidamente. A qualquer tempo, o devedor que não cometeu nenhuma fraude fiscal pode acessar o portal Regularize da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e tentar regularizar sua situação fiscal através de um acordo. Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica. Até mais!